E a relação com a Mary. Antes eu falei Lucy, mas é que Lucy é o nome dela na vida real, tá, gente? Desculpa. E, além de tudo, a relação com o Jean, eu achei muito legal, porque todos os namorados que ele teve foram, assim, né, tipo, de boate, coisa e tal. E o namorado, o Jean, foi uma coisa especial, assim, eu achei que foi muito legal isso que eles mostraram, que ele conheceu, que ele não se deu o desfrute, né, e ele tentou até abusar do Jean, e o Jean não gostou, coisa e tal. Eu achei isso bem interessante, assim, bem legal, de mostrarem bem isso. E também, o final com ele lá, eu achei bem legal, uma história feliz, né, pelo menos eles viveram os últimos momentos felizes, eles se amavam muito. Então é isso que eu achei do Bohemian. Eu fiquei de fazer esse vídeo, gente, há muito tempo. Só que daí, como eu vi que ia dar o Oscar e tal, esperei pra fazer, né? Então, até mais, gente. Tchau.